Bora lá, hoje eu vou fazer o completamente diferente aqui, coisa que a Tino faz há muito tempo A gente já fez aqui no passado relacionado ao tier list de Fortnite, temporada e tudo mais, evento ao vivo Mas hoje eu tô aqui pra fazer a nossa primeira tier list de multiversos Com baseamento atual dos personagens aí E vamos ver o que vocês vão achar dessa tier list Vocês tem total direito de discordar E vocês podem colocar a tier list de vocês aqui nos comentários, tá bom? Então já aproveita pra se inscrever e apertar esse like Pra gente bater 40 mil inscritos aqui no canal Leôncio, mano É isso, batemos a meta de 30 mil, vamos pra 40 E bora lá, começando aqui, vamos pela ordem que tem aqui dos personagens Eu vou começar aqui pelo gigante de ferro O gigante de ferro, cara, eu não sei o que te dizer, de verdade Ele, antes ele tava extremamente quebrado Deve uma nerfada nele Mas eu ainda acho que ele tá quebrado Eu ainda acho que ele tem umas habilidades muito absurdas Tem bastante vida, difícil tirar ele do mapa Ele é pesado, né, ele dá bastante dano Eu não sei, eu ainda acho ele quebrado E apesar de terem nerfado aquela queda dele Que ele pula assim, desce, causando muito dano Apesar de terem nerfado isso tudo Eu ainda acho que ele tá quebrado Mas ele tá quase no bom ali Bom, mas complexo, etc Mas ele tá quebrado atualmente Então atualmente, gigante de ferro Extremamente quebrado Se você concorda, comenta aí Aonde você colocaria o gigante de ferro? Agora já vamos pra ele Tais Eu acho que eu nem preciso falar muito Ele vai pro lixo completo Não deveria existir Bem, o Tais Nesse segundo beta do jogo Acabou se tornando aí um meme vivo De ser a coisa mais absolutamente quebrada que existe É sério O Tais Estava E ainda Meio que tá Muito quebrado Mas ele tá tão quebrado Ele tava tão quebrado Que ele passou o nível de quebrado E tava tipo lixo Ele regrediu a ficha inteira Se tornou um lixo completo O cara que joga de Tais Se tornou um meme Né Monodedo Só sabe apertar triângulo Então o Tais Ele é uma besteira colossal Não deveria existir Basicamente Então eu acho que ele é lixo completo Tem que tá lá embaixo Se você discorda de mim Do Tais Pode colocar aí Mas o Tais, mano É a coisa mais absurda que existe Bem, vamos lá Essa aqui é boa, hein Velma No primeiro beta A Velma Ela tava normalzinha Pra ruim Vamos dizer assim Eu acho que tava mais do ruim Aí bufaram ela Pô, vamos bufar ela Já que ela tá ruim A Warrior não parece Tá balanceando as coisas muito bem Ou eles quebram muito pra cima Ou muito pra baixo Eles não conseguem manter Uma linha ali na média A Velma era um desses Tava muito quebrado pra baixo Tava muito fraca E agora nesse segundo beta Ela tá absurda Com os golpes Muito, muito quebrados Eu acho a Velma quebrada Se você discorda Pode comentar aí A Velma pra mim Está absolutamente Quebrada Vamos pro próximo Arya Stark Arya Stark é boa Tem bons combos É da classe assassino Causa um dano considerável Não consegue ter golpes Com bastante repulsão Pra tirar o oponente do ring Mas consegue causar Uma quantidade de dano legal Pra outra pessoa Poder tirar do ring Basicamente É um personagem equilibrado Tem bastante tipo de golpe Bastante tipo de combo E tudo mais Mas é muito complexo de jogar E de fazer seus combos Então eu vou deixá-la aqui no bom Porém complexo Bem, nós temos aqui agora A Batman Batman também Tem muitos artifícios Bate muito Causa muito dano Variações de combos Muito boas pra cima Ou seja Vertical e horizontal Eu também acho Tem golpes especiais Bons aí Como o seu O Batman O arpel do Batman Lá Que ele puxa a pessoa Vai até a pessoa Então muito bom também Batarangue É um bom projétil Se você conseguir pegar Não precisa de tempo De cooldown Pra aparecer outro Você pode pegar E jogar de novo Ele tem a bomba Que causa um dano extra E uma repulsão extra Então se você bate Numa pessoa com a bomba E entra no combo E joga a pessoa Bem perto da parede A chance da bomba estourar E mandar ela ainda mais Pra longe a pessoa E ela ser eliminada É bem grande E além disso Ainda tem a bomba de fumaça Que dá pra esconder o Batman Basicamente a qualquer pessoa Do time dele E ainda causa Velocidade reduzida Lembrando que os golpes Os overheads do Batman Que são aqueles golpes Que dão mais dano E mais repulsão Eles ainda podem quebrar O osso do oponente Fazendo o oponente Pular mais baixo Ou andar mais devagar Então o Batman Ele é muito bom E muito complexo também De se jogar Então tem que saber jogar Ele é rápido Ele tem esquiva Ele desce mais rápido Ele plana Bom Mas complexo Tá acima do nível De equilibrado Mas tem que saber jogar Perna longa Quebrado Absolutamente quebrado E por que o perna longa Tá quebrado? Qualquer pessoa Que jogar de perna longa Consegue jogar Relativamente bem com ele Ele tem golpes bons Ele tem um bom golpe De repulsão Que é o pulo Com o soco Basicamente E aí ele dá uma repulsão Com os dois pés No peito do oponente Joga ele muito pra longe Então Perna longa Broken 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 Ele consegue mandar O míssil pro céu E antes do míssil Cair Sim Se você manda o míssil Do perna longa pro céu Ele vai cair logo depois Mas antes dele cair Você já consegue mandar Um outro míssil É sério Se você manda o míssil Pra frente Ele não volta Mas se você manda ele Pra cima Ele volta Ele consegue abrir um buraco Num ponto do mapa E sair do outro ponto Então tem um buraco ali Nesse buraco Absolutamente tudo Pode passar por ali O míssil Então se o míssil Cair de uma ponta do buraco Ele vai sair na outra O cofre Que o perna longa Spawna Ele pode sair de um lugar Entrar na outra Sair de outra Entrar ele de volta Ele bate com a martelo Vai pra qualquer lugar Então o perna longa Ele tem muitos atributos E muitos golpes Que deixam ele muito quebrado E algum desses golpes Ele nem tem com o Dao Tipo Eu já tinha visto Até na comunidade Alguns players Fazendo combos infinitos De perna longa É difícil É difícil Mas tipo Você não tem chance Se o cara acertar Basicamente você não tem chance De retorno Mano O perna longa Ele tá muito bom E ele tá muito broken E inclusive A Warner sabe disso E já anunciou Que vai nerfar ele Depois da Evo Que é o maior campeonato De jogos de luta Aí do mundo Então Nem preciso explicar muito mais Você já deve ter batido De frente com o perna longa Maluco Com marretado overhead Marretado de cima pra baixo Marretado de baixo pra cima Cofre que cai no chão E causa dano Você empurra o cofre Ele causa mais dano ainda Ele tem uma repulsão Viva um projétil Torta Ele também joga uma torta Do chão Se você quebrar o cofre Ele spawna um item Aleatório Que pode ter Alguma coisa interessante Como a caixa de mistex Do Rick e Morty Ou mais uma torta Ou um sanduíche Do salsicha Ou um daqueles microondas Do obra de aventura Que fica jogando Torta nos outros Então mano O perna longa Ele tem habilidades infinitas Ele é Tum force personificada Não dá Vamos pro próximo aqui Fim Mano Fim Completamente quebrado Os golpes do fim Não tem punição Ou seja Se ele acabou de fazer um combo E você desviou do combo Você desviou do combo do fim Vai dar tempo dele virar pra você E continuar te acertando Antes de você conseguir acertar ele Ele não tem punição Ele não tem tempo De um golpe pro outro Você não consegue ter prioridade Nos golpes dele Porque a espada do fim Vai te causar dano primeiro Antes de você encostar nele A espada já encostou em você Então os golpes dele Tem sempre prioridade Sobretudo Ele é completamente rápido Não tem punição Pros ataques dele E sem contar O outro ataque dele Que é o mais polêmico Que lembra um pouco O ataque do Thais Que é o pular Segurar a mochila E rodar E vai te mandar pra muito longe Exatamente como o do Thais também Vai te mandar preso Por alguns segundos Você vai tomar o dano O hit E vai ser jogado pra longe Bem, além disso tudo Ele tem golpes especiais Muito bons também Como a espadada de cima pra baixo Tapa com a mão Ele também tem a mochila Como eu já disse Ele pode comprar alguns itens E benefícios da mochila dele E um deles inclusive É o Bimo E o Bimo também é muito absurdo Se ele levanta o Bimo E alguém bate em frente pra ele Ele manda todo aquele dano de volta E a pessoa é jogada Pra fora do mapa Tipo 99% das vezes A pessoa vai ser jogada Pra fora do mapa Então o Finn Está muito quebrado Conserta o Finn Por favor Então vou botar o Finn Aqui na categoria Quebrado Conserta essa merda Porque realmente Está nesse nível aí Bem, Garnet Eu acho a Garnet Balanceada Bons golpes Tem punição Então ela não tem prioridade Sobretudo Tem arma em alguns golpes Específicos Tem prioridade em golpes Específicos Bons golpes overhead Causa bastante dano Consegue expulsar a pessoa Do cenário Então Equilibrado Personagem equilibrado E é disso que a gente gosta Não preciso dizer muito Bem, eu não joguei muito Com a Alerquina Nesse segundo beta Eu joguei no primeiro Eu tinha achado ela muito boa Porém complexa Nesse segundo beta Eu não joguei com ela Mas eu ainda acho Que ela está no boa Porém complexa Tem bastante golpe Pode colocar mina no chão Você pode colocar mina no aflo Estouando com balões Você pode jogar bombas No oponente Você pode atirar No oponente também Tem combos com marreta Com tacos de beisebol Bastante dano aplicado Bastante complexo Tem que ter muita movimentação Com ela Você tem que se movimentar Bastante Então É um bom personagem Porém é complexo de jogar O que acaba tornando Para alguns Um personagem ruim Porque a pessoa vai querer Pegar aquilo ali de primeira Vai achar que o personagem é ruim Mas na verdade o personagem é bom Você só precisa ter mais experiência Com ele Outro personagem aqui agora Jake E ele também entra ali E ele também entra ali Para a fila dos Bom Mais complexo Está quase no quebrado Ele está aqui entre o quebrado E o bom Mais complexo Por quê? Porque ele tem alguns golpes Quebrados Como o skate Que ele consegue pular E dar skatado Em cima da cabeça da pessoa Vários hits seguidos Isso é realmente um problema Ele também tem aí O golpe da casa Que tem prioridade sobre tudo Então se você tentar Dar um hobby O que é pra cima Ele vai ter prioridade Ele vai cancelar o seu hobby Tem ali o modo elástico Então tudo mais O Jake Ele está bem interessante Complexo para jogar Causa bastante dano Está quase no quebrado Mais um pouquinho ali E ele entra no quebrado Na minha opinião Cachorrena Eu não sei o que dizer Do cachorrena Eu vou colocar ele aqui No balanceado Já que o objetivo dele É ser suporte basicamente Já vi algumas pessoas Jogando muito bem De cachorrena Então eu vou colocar ele No balanceado Não joguei muito de cachorrena Mas pela minha experiência De jogar contra o cachorrena Eu achei balanceado Salsicha Também acho balanceado Quase aqui no bom Mas complexo Bons golpes De repulsão Os golpes dele causam Bastante repulsão Ele causa bastante dano Tem o modo Sayajin Tem bastante técnica Tem técnica de transporte Jogar o sanduíche normal Jogar o sanduíche gigante Ele pode dar voadora Roy Yugen Combos Salsicha Balanceado Muito bom Salsicha também É um personagem base padrão Um daqueles primeiros Que você começa a jogar Bem Steve Universo Lixo completo Não deveria existir Muito ruim Todas as partidas Que eu caí contra o Steve Universo Eu esmaguei ele Eu obliteriei o Steve Universo Parece bem freco o personagem Tá faltando aí umas habilidades melhores Equilibrar melhor ele Dar mais dano dele Não sei É um personagem que pra mim Não tá funcionando Raramente você encontra um na partida E quando você encontra Provavelmente você vai amassar ele Pelo menos comigo foi assim Todos que eu peguei Eu amassei o Steve Universo Eu acho que tá lixo completo Pela minha experiência De jogar contra ele Bora lá agora Superman Balanceado Vai Não é tão rápido Tem bons golpes Bons golpes Charge Tem escudo Voa Agarra Consegue te jogar pra fora do mapa Visão no raio laser Mas tudo parece equilibrado Então o Superman Tá aqui no balanceado Aqui tá Se eu fosse colocar ele Eu colocaria ele até aqui Como mais balanceado Depois o Salsicha É Vamos botar assim É Se eu fosse colocar aqui nos mais quebrados Eu ia colocar mais ou menos assim É Mais ou menos assim Os quebrados É Pronto Tom e Jerry Quebrado Muito quebrado Complexo Tá É complexo de jogar Vou colocar no complexo Não tá quebrado não Complexo de jogar Porque ele tem muita mecânica também Muita mecânica mesmo Muita mecânica Vocês não tão entendendo Vou nem explicar tudo aqui O Tom e Jerry tem muita mecânica Vamos pro próximo Mulher Maravilha Ruim apenas Primeiro beta ela tava boa Nerfaram ela pra segundo beta Não tá causando quase nada de dano Tá tomando bastante dano Com facilidade Eu tô achando Dificilmente tô encontrando Uma Mulher Maravilha na partida E você já sabe porque Quando o personagem tá ruim Ninguém quer pegar né Então basicamente Não tô encontrando Mulher Maravilha Quando encontra Amasso Então Pela minha experiência Ela tá ruim Eu joguei com ela também Peguei level 5 Só 6 E já me desinteressei de jogar Achei muito ruim A Mulher Maravilha Bem Nessa lista aqui Faltou o Lebrão Porque eu não consegui colocar Aqui na tier list Mas o Lebrão Ele estaria aqui No bom Mais complexo Tá Já vou deixar aqui Ele tem dois modos de jogo De jogar Com a bola E sem a bola Então basicamente Ele acaba se tornando Muito complexo de jogar Tem duas mecânicas De jogo diferente Bem O que você achou aqui Da nossa tier list Escreve aqui nos comentários Comenta qual é a sua tier list Aproveita pra se inscrever aqui Apertar nesse like E até a próxima E aí E aí Tchau.